Professora, é a gliadina, né? Aí o Eberson colocou a fórmula molecular aqui dela. Com a sua cadeia carbônica, possui 29 carbonos, dificultam a sua absorção no intestino ou é o oxigênio? Eberson, o que se fala, né? Eu até coloquei essa pergunta. O glúten faz mal à saúde? Então, vamos entender aqui alguns pontos, tá? Existem pessoas que são intolerantes ao glúten. Essas pessoas vão ser pequenas quantidades de consumo que já vai ser o suficiente pra dar uma diarreia e alguma coisa do tipo, tá? Esse é um dos aspectos. Então, aquela pessoa que ela é intolerante, ela não pode comer absolutamente nada que ela vai passar muito mal. Esse é um, né, digamos assim, é um perfil de pessoa. De uma maneira geral, existem estudos dentro da área de nutrição que falam que nós, né, que de certa forma, né, todas as pessoas têm uma dificuldade de digerir as proteínas que compõem o trigo. Então, mesmo que você não seja aquela pessoa que é totalmente intolerante, que não pode consumir nada, todos nós, de certa forma, temos uma dificuldade para digerir essas proteínas. E essa dificuldade, de certa forma, pode estar associada a algumas inflamações no nosso corpo, contribuir para o desenvolvimento de processos inflamatórios, tá? E aí também existe a questão, né, do mau funcionamento do intestino por conta da própria textura do glúten, né, que pode aderir ali nas paredes do intestino, tá? Tudo isso que eu tô colocando pra vocês são alguns estudos hoje, tá? Dentro, não estou dizendo já de uma área química, mas já voltada para a parte nutricional. Então, existe sim estudos que apontam que há uma dificuldade de digerir, né, o glúten. E com essa dificuldade de digerir essas proteínas, podem se desenvolver alguns processos inflamatórios, tá? Então, o glúten faz mal, né, nós devemos consumir ou não consumir o glúten, né? Então, o primeiro ponto é, se a pessoa realmente é intolerante, né, aí não tem jeito, é lógico que eu não vou conseguir consumir absolutamente nada. Existem pessoas que não apresentam essa intolerância acentuada, mas o que acredita, né, o que se fala dentro dos estudos é que, de certa forma, todos nós temos uma certa dificuldade pra digerir o glúten, né, e por conta disso, o organismo acaba trabalhando melhor na ausência do glúten, tá? O que que eu tenho a dizer pra vocês, né, a minha visão dentro de tudo isso, né? Eu vejo como qualquer outro alimento que a gente precisa consumir com moderação. Então, não quer dizer que você nunca mais vai comer glúten na sua vida, né, mas talvez consumir isso de uma forma um pouco mais moderada, né, acaba trazendo aí mais benefícios pra saúde. E aí a gente precisa entender também, né, que essas sementes, de certa forma, elas passaram por uma certa modificação, né, por interesses industriais e tudo mais. Então, esse incremento também dessas proteínas, né, nas sementes de trigo, também pode estar associado, né, a essa nossa dificuldade de digerir tudo isso por conta desse aumento dessas proteínas. Então, o que eu gosto de dizer pra vocês, né, a gente precisa entender para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, falar come glúten, não consome glúten, eu acho que isso é muito relativo. O que a gente precisa entender é que não adianta também eu cortar isso da minha alimentação e eu não ingerir, né, outros carboidratos, né, eu ingerir algo que... Eu deixar de ingerir, né, algum macronutriente que vai ser importante pra mim. Então, a gente precisa ter toda essa, né, ter todo esse conceito, né, acho que isso é importante, tá? E sempre que a gente for fazer alguma troca, né, alguma medida, é importante, né, de certa forma, a gente se consultar com um profissional especialista em nutrição, tá? Tem relatos de pessoas, né, principalmente de crianças que eram intolerantes ao glúten e por conta própria, né, a família acabou implementando outras farinhas, tá, na alimentação dessas crianças, né. Existem casos de crianças que desenvolveram diabetes porque começaram a consumir pães ricos em farinhas de batata, por exemplo, essas farinhas, de certa forma, tinham maior teor de açúcares, enfim, né, é só pra que vocês entendam, né, A gente precisa, na realidade, de uma alimentação equilibrada, né, não adianta também eu... Todas as minhas refeições eu consumir glúten o dia todo, né. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, né, se você se sente bem consumindo alimentos com glúten, né, Existem aquelas dietas detox, né, aqueles processos detox com o objetivo de desintoxicar um pouco o nosso organismo. Nessas dietas não é recomendado o consumo do glúten durante esse período. Lembrando que não é uma dieta focada em emagrecimento, é uma dieta focada em desintoxicar o organismo, né, e fazer o organismo trabalhar melhor. Então, o glúten, de certa forma, ele vai fazer com que o nosso organismo tenha mais dificuldade pra digerir. E isso pode levar a alguns processos inflamatórios, né. Além do que a gente fala das pessoas que são realmente intolerantes ao glúten. Aí, realmente, né, não tem o que fazer. Ela precisa evitar o glúten e substituir isso por outros alimentos, tá. Não sei se eu respondi, né, pra você, Eberson, mas a grande questão, né, quando a gente fala do intestino, até mesmo pessoas com intestino preso, existem alguns estudos que associam, né, um consumo excessivo aí do glúten ao mau funcionamento do intestino, né. Mas é lógico que quando a gente fala de alimentação, pessoal, é muito complexo. Porque, às vezes, eu comi um pão francês e o meu intestino não funcionou bem aquele dia, mas o pão francês não tem só um glúten, né, tem um conjunto de outras coisas. Às vezes, é porque também eu não inseri fibras na alimentação e as fibras também estão associadas ao bom funcionamento do intestino. Aí, tem questão da flora intestinal. Então, eu tô colocando tudo isso pra vocês, só pra vocês enxergarem como todo esse processo é complexo e como cada uma dessas partezinhas, elas vão contribuir para o bom funcionamento do nosso corpo, né, e do nosso intestino. Mas é lógico, né, o bom funcionamento do intestino, ele vai estar associado, né, a outras funções do nosso organismo. Então, um intestino que funciona, né, de uma maneira que tá trabalhando bem, de certa forma, ele reflete muito na saúde do indivíduo, em relação à absorção de nutrientes, né, e assim por diante, tá. Mas o que se fala hoje, né, do glúten em relação às pessoas que não são, né, de certa forma, que não são consideradas intolerantes, né, que come e passa mal, mas que todos nós, de certa forma, temos essa dificuldade pra digerir, tá. Fala, professora, na visão química mesmo, é bioquímica, né, o que acontece, o Eberson, é exatamente a formação daquela colinha que eu falei pra vocês, né, quando a gente mistura essas duas, quando eu adiciono a farinha com a água e faço uma mistura mecânica, né, em relação a isso, automaticamente, né, a gente tem a produção do glúten que é essa formação aqui. Então, isso fica como se fosse uma pasta, uma cola. Vocês podem fazer isso em casa, pessoal, é só misturar a farinha de trigo com água, né, que vocês vão ver. A massa parece uma colinha. Então, é essa colinha que, de certa forma, né, essa mistura que pode aderir nas paredes do intestino, tá. E isso, de certa forma, é dificultar aí a absorção e o funcionamento do intestino como um todo, tá. Então, esses são alguns problemas que associam glúten à nossa alimentação.